1.800 hospitais filantrópicos de todo o país paralisaram ontem os atendimentos eletivos, cirurgias inclusive. Isso como forma de protesto para chamar a atenção do SUS para falta de repasse, para mostrar às autoridades o que o SUS repassa não tem sido suficiente para custear todas as despesas desses hospitais. O Hospital Auxiliador aqui de Três Lagos, que é um hospital filantrópico mais que atente também, os pacientes do SUS, aderiu a esta mobilização nacional. Uma dívida de 10 milhões. Essa é a situação do Hospital Auxiliadora. O motivo, segundo o diretor executivo Marco Antônio Caldeirão, ocorre devido a mudanças na forma do repasse do SUS para as unidades hospitalares filantrópicas de todo o país. Além disso, a tabela dos serviços prestados por elas está defasada, mesmo com o aumento dos medicamentos e os sumos e utilizados pelas instituições. A gente se sente esquecido, porque sempre é uma dificuldade muito grande para se pensar em reajuste de tabela. As tabelas estão congeladas há mais de 20 anos. Nós sofremos essa inflação que aconteceu nos últimos anos e estamos sofrendo inflação e as tabelas continuam a mesma. Nós estamos aderindo mais atendimentos e os atendimentos, quanto mais atendimento também a gente atende, mais o déficit aumenta. E não é isso que a gente quer deixar de atender a população. A gente quer mostrar o nosso trabalho e ter dignidade para poder prestar esse serviço. Então, a Federação das Santas Casas, no movimento nacional, que nós somos 5.700 hospitais hoje e prestamos mais de 70% dos atendimentos públicos do Brasil, está reivindicando um olhar carinhoso para os hospitais. Em forma de protesto, a instituição aderiu ao movimento Chega de Silêncio, que suspendeu as cirurgias e consultas eletivas na última terça-feira. Durante a manhã, profissionais da saúde e a diretoria se reuniram em frente à instituição segurando balões brancos. O objetivo do manifesto é alertar a sociedade civil e tentar sensibilizar as autoridades públicas sobre a maior crise financeira enfrentada pelo setor filantrópico. O movimento Chega de Silêncio, que o auxiliador faz parte, reúne cerca de 2.000 instituições filantrópicas de todo o país. Reunidas, hoje elas têm uma dívida de mais de 20 bilhões. Nós temos um custo hoje de atendimento para um leito de SUS, UTI geral, de 2.400 a 2.700. Isso aqui na minha região, aqui na nossa região. Nós recebemos por leito 800 reais. Dá uma diferença de três vezes mais o valor que a gente recebe hoje. Nós temos uma receita, isso a gente mostra, de 200 mil reais para o SUS e temos um déficit de 550 mil. Só na UTI.